e vocês querem ter um aquário até 40 litros ó uma galerinha aqui diferente ó tetra bola de fogo colisas ramirezes né aí nós temos aqui ó ó ó que lindo deixar vocês aí para dizer qual que é esse aqui tá e é o e e e e e e e e e Amém.